As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, amigas e amigos, ouvintes e internautas. Estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto O Auxílio Mútuo, que está no livro Jesus no Lar do Espírito Néio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos então a ele. Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou como ouvido quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho e Felipe opinou que é sempre muito difícil atender a própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio e, quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou o irritadiço. Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou. Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou para adiante em largas passadas. É muito interessante que quando o Néio Lúcio nos fala deste posicionamento dos discípulos de Jesus, porque Jesus a todo tempo exortava a prática da caridade, do amor, da compaixão, da benevolência. E aí nós vemos aqui nesse momento, nessa reunião dos apóstolos com o mestre, que eles estavam reclamando. Mateus estava comentando os pontos desagradáveis do trabalho que eles tinham que desempenhar. Esse trabalho de difusão da boa nova do Cristo, esse trabalho de socorro às pessoas. Ele estava pontuando coisas que ele considerava desagradáveis de serem realizadas nesse trabalho que o mestre estava recomendando. E aí Felipe vem e fala que era muito difícil atender às próprias necessidades, aquilo que eles queriam, quando eles tinham que se consagrar ao socorro aos outros. Ou seja, Felipe estava aqui dizendo o seguinte, basicamente isso, que quando ele estava fazendo alguma coisa por outra pessoa, ele meio que deixava de fazer por ele mesmo. E aí, de certa forma, ele estava entendendo que quando ele ia atender aos outros, deixava de atender a ele mesmo. E de uma certa forma, e talvez de uma forma um pouquinho velada, se prejudicava. E aí nós vemos a preocupação dos apóstolos com isso. Ah, se eu vou ajudar o outro, eu acabo me prejudicando. E essa situação é muitas vezes vivenciada pelas pessoas, quando diante de um irmão necessitado, elas primeiro pensam, se eu ajudar, eu vou me prejudicar. E aí nessa dúvida, nessa situação, com este tipo de pensamento, elas acabam seguindo em frente e não ajudando. Nós vemos, às vezes, situações em que as pessoas estão na rua e passam por uma certa dificuldade, às vezes pedem socorro. E nós, muitas vezes, vemos que as pessoas passam a largo, não desejando se envolver. Então, nós temos aqui mais um exemplo, mais um ensinamento de Jesus que nos é narrado. Quando Jesus conta, então, que para ilustrar, para bem ensinar a seus apóstolos que estavam colocando para o Mestre essa dúvida, Jesus, então, narra que dois amigos vinham caminhando numa região montanhosa, embaixo de muito frio, né, e até mesmo chuva e tudo mais, eles estavam doentes, e vinham caminhando com muita dificuldade, nessa situação de clima frio, quando encontraram uma criança quase morta no meio da estrada. E aí, na dúvida se iria socorrer a criança ou não, um deles disse que não iria, né, que não podia pegar mais aquele fardo e tudo mais, porque ele já estava se sentindo cansado, doente, e não iria pegar mais aquele peso para ele, né, que a noite estava fria, o local estava frio, vinha tempestade e tudo mais, e que ele tinha que andar sozinho o mais rápido possível para chegar na aldeia próxima, né, e fazendo isso ele foi embora. O outro, com pena da criança, com compaixão, né, pensou de forma diferente, ele disse que achava que eles tinham que ajudar a criança, né, vamos salvar o pequenino, mas o seu amigo disse que não e seguiu em frente, deixando o outro para trás com a criança. É bem interessante, Silva, esse início de texto, né, do nosso benfeitor Neolúcio, né, esse texto chamado Auxílio Mútuo, em que alguns discípulos, juntamente com o Mestre Amado, né, numa pequena reuniãozinha, faziam algumas reflexões, né, sobre o trabalho, né, no bem, sobre as informações que eles deveriam levar adiante e, acima de tudo, sobre todas as situações que eles enfrentavam. E cada um, né, André, Filipe, Mateus, colocava dentro do seu ponto de vista, como você mesmo explicou na leitura do texto. Mas, Jesus, que é sempre o excelso educador, ouvia aquelas observações que eles faziam e resolveu orientá-los com uma história. Olha, realmente, o Mestre Amado era um exímio contador de histórias, porque não havia ninguém que não conseguisse prestar atenção nas observações, nos detalhes que ele colocava nessas narrativas. E, quando Jesus começa a contar a história, ele faz algumas observações que nós temos que levar em consideração. Por exemplo, ele diz que dois velhos amigos, né, doentes, ambos, enfermos, né, que brigavam entre si, estavam ao relento, tentando se proteger do frio, né, de toda aquela situação desagradável, né, que eles passavam. E aí encontraram uma criança semi-morta à beira da estrada. Um achou que era melhor seguir adiante, porque seria um fardo caso tomasse cuidados, né, com aquele pequenino. E o outro, não. E o mais interessante, quando a gente observa essa explicação, orientação de Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele é sempre aquele que traz, como principal informação para todos nós, a caridade. A caridade que todos nós sabemos que é essencial para que nós possamos seguir adiante naquele processo que todos nós estamos tentando conseguir, que é a nossa elevação moral, e que nos trará, como conseguinte, a elevação espiritual. Observe que essa caridade, segundo os benfeitores espirituais, nos informam em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta para eles, qual seria o entendimento do Mestre Amado em relação à caridade, né, a sua conceituação, e quando eles falam que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, e o perdão das ofensas, abrange assim grandes virtudes que todos nós devemos buscar. Porque Jesus não caracteriza caridoso, é simplesmente aquele que entrega, mas é necessário ter outras virtudes para completar, no seu entendimento, essa palavra que é tão importante para todos nós. Mas a gente não pode esquecer que esta caridade, para ela ser exercida, é necessário que nós tenhamos um elemento fundamental, que é a compaixão. Porque se nós não tivermos compaixão, e Jesus era plena compaixão o tempo inteiro com todos, porque jamais deixou de atender quem quer que fosse, ele nos exemplificou isso. E nos parece que o Mestre Amado nos trará nessa história essas informações valiosíssimas para que não só esses nossos irmãos, esses discípulos, mas também como todos nós, que estamos ainda na estrada, a caminho do nosso objetivo, dessa nossa elevação moral, possamos entender aquilo que o Mestre Amado nos deseja e nos orienta que nós devemos fazer. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colando-o paternalmente ao próprio peito, e aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu, metódica, pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém não encontrou aí o colega que o precedera. somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida, num desvão do caminho alagado. Seguindo a pressa e a sóis, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu a onda de frio que se fizera violenta e tombou, encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se em bene de semelhante desastre. Descobriram a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino abandonado, ajudara a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil ao outrem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. Olha que história que Jesus conta, não é? Que história que Jesus conta onde ele deixa claramente uma expressão de egoísmo ao lado de uma expressão de caridade e amor ao próximo. Tínhamos ali o egoísmo caminhando lado a lado com o amor ao próximo, não é? E aí, o que nós temos como resultado? O homem que não quis socorrer a criança, que para se proteger, pensando que se ele parasse para auxiliar, ele iria se prejudicar, preferiu deixar a criança abandonada no frio, onde ela fatalmente iria morrer, para salvar a própria vida. E aí, seguiu em frente. Seguiu em frente, buscando lá o local onde se abrigar. E o outro, que mesmo doente, mesmo cansado, mesmo enfrentando aquelas dificuldades, ao ver a criança, ao ver um irmão seu de caminhada, um irmão de humanidade, foi compassivo, teve compaixão daquela criança e nos lembra muito essa passagem também a parábola do bom samaritano, não é? Quando outras pessoas, inclusive religiosos, passaram ao largo sem se preocupar com aquele que estava caído na estrada. E aqui nós vimos esse homem que mesmo com todas as dificuldades que ele estava enfrentando, o mau tempo, não é? A enfermidade, o cansaço, e tudo mais, ele se compadeceu daquele que ainda estava em situação pior do que ele, que era uma criança abandonada e caída, já desfalecida, semi-morta, no leito da estrada. E aí, ele colocando à frente de si mesmo, à frente de seus próprios interesses, o amor ao próximo, a compaixão, a caridade, ele pega a criança que estava caída, ainda aconchega ao corpo, não é? E vai caminhando com ela ao colo, mesmo com mais dificuldades ainda, em meio à chuva, ao frio, até que chega finalmente a estalagem, a hospedaria. E lá ele depara, surpreendido, surpreendido, que o amigo que foi na frente não havia chegado ainda. E depois, quando eles voltam a procurar o seu amigo, eles o encontram morto na estrada, havia congelado. E o que foi que fez com que o homem enfermo, e ainda carregando o peso da criança, não tivesse tido o mesmo fim do seu amigo? Foi justamente o seu ato de caridade. porque quando ele agasalhou a criança, o colo, o calor da criança, houve ali um intercâmbio de calor humano. Ele doou o calor à criança e a manteve viva também, no meio daquela friagem toda, e a criança, por sua vez, doou o seu próprio calor ao homem e o manteve vivo e com forças para continuar caminhando em meio àquele frio intenso. Então, ali nós vemos um exemplo lindíssimo de Jesus com relação a esse intercâmbio de amor. O homem foi caridoso, foi amoroso, foi piedoso e salvou a criança. E a criança, por sua vez, o salvou. Então, são aquelas situações em que nós muitas vezes vemos que as pessoas acham que Deus só nos cobra quando nós cometemos erros. Mas quando nós fazemos, e a gente sempre esquece disso, quando nós também fazemos boas ações, nós somos imediatamente recompensados. Tudo fica anotado na contabilidade divina, os nossos erros e os nossos acertos. E assim como nós temos que resgatar os erros cometidos, nós somos sempre recompensados quando agimos de maneira positiva, segundo as leis divinas. E esse exemplo de Jesus é um exemplo maravilhoso de que a caridade ela é sempre muito mais poderosa, não é? E vai nos trazer muito maiores benefícios, porque ela é muito mais agradável a Deus do que atos egoísticos. e foi justamente o que aconteceu aqui. O homem egoísta acabou morrendo congelado e o homem amoroso, caridoso sobreviveu às intempéries porque doou seu calor humano e recebeu também daquele a quem ele estava ajudando o calor humano. E aí os dois juntos, um auxiliando o outro mutuamente, com a doação de calor, conseguiram sobreviver. Perfeito, né Silvia? Realmente a história que Jesus narra, de que todos prestam atenção naquele momento, como você mesmo acabou de falar. Na realidade, o egoísmo é que fez com que se perdesse o nosso companheiro que não quis parar para o atendimento aquele pequenino. Já o outro, por tudo que ele fez, ele salvou não só a vida daquela criança que necessitava, mas a sua própria. Então, ambos se ajudaram. É como nós sempre ouvimos dizer, né, que fazer o bem só faz o bem realmente. E é, parece que é algo que realmente Jesus ratifica com esse exemplo. E, como você mesmo falou, com todas as informações que nós recebemos do Mestre Amado, nas suas passagens evangélicas, quando ele vai sempre atender as pessoas, sejam elas, fossem elas, no caso, quem quer que fosse, o centurão romano, a mulher sírio-fenícia, o cego que clama por misericórdia, por piedade, todos esses são exemplos de compaixão, exemplos de amor ao próximo. E, de fato, todas as vezes que nós fazemos o trabalho no bem, nós, além de nós, ajudarmos aquele que necessita, mas, principalmente, a nós mesmos, porque nós somos os primeiros beneficiados quando exercemos a caridade. E que esse exemplo siga, de fato, para todos nós, demonstrar que jamais nós devemos nos arrepender sobre o bem que nós exercitamos com quem quer que seja. Porque, quando Jesus narra essa história e nos traz essas informações, é porque, de fato, elas fazem a diferença para todos. você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, estamos analisando o texto O Auxílio Mútuo, que está no livro Jesus no Lar, ditado pelo Espírito Néio Lúcio a Francisco Cândido Xavier. Vamos, então, agora, à conclusão da análise do texto de hoje. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente, as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. muito interessante quando Jesus nos diz o seguinte aqui nesse texto que as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem diante de Deus são justamente as suas obras. E nós conhecemos aquela expressão de Jesus a cada um será dado segundo suas obras. Eu me lembro de uma frase também de Chico Xavier que é o seguinte que os nossos bons atos serão sempre os nossos advogados. Serão sempre os nossos advogados. E aqui nós temos justamente isso. É o bom ato, a boa obra daquele homem sendo reconhecida e recompensada por Deus. E aí Jesus termina a explicação dizendo o seguinte um homem sozinho é só um adorno. Um adorno sozinho vivo um adorno da solidão mas que aquele que coopera em benefício do próximo é sempre merecedor de auxílio também. Ou seja, você ajuda e naturalmente você fica credor de receber ajuda. Você auxilia e vai ser sempre auxiliado. Jesus diz para ninguém duvidar disso. Ajudando seremos sempre ajudados. Dando iremos sempre receber. essa é a lei divina. E aí nos lembra também a oração de São Francisco que nos diz que é dando que se recebe. Então, meus irmãos, é justamente essa mensagem que nós queríamos transmitir hoje do auxílio mútuo. Jamais pensemos que ajudando alguém nós estaremos nos desfavorecendo ao contrário. Sempre que nós ajudarmos nós com certeza também seremos ajudados porque essa é a lei de amor essa é a lei de caridade e essa lei de amor e de caridade que deve reger todas as relações entre os homens aqui do planeta e do universo como um todo. E aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa jesus sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio rio de janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa jesus sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com jesus jesus sempre a rádio rio de janeiro apresentou o programa jesus sempre e and A CIDADE NO BRASIL